Exercício 40 da página 50 é o primeiro exercício em leitura métrica do compasso composto, certo? Do binário composto. Como falado no QR Code, no vídeo desta fase 5.5 do MSA, para fazer a execução desses exercícios de leitura métrica, em que a velocidade é mais rápida, eles sugerem fazer com o movimento alternativo, não aquele que tem seis movimentos, mas igual o binário simples. Então, eu não estou fazendo os movimentos aqui porque a minha intenção é gravar o áudio para você estudar junto. Mas, quando você chegar nessa lição, que você for fazer o treino, a execução, você pode fazer com o movimento alternativo, que é igual o do binário simples, tá bom? Para cada movimento, então subindo, que é o primeiro tempo, a gente vai ter subentendido três movimentos, porque não é para fazer na mão, o vídeo explica bem isso, mas você terá subentendido três movimentos subindo e três movimentos descendo, ok? Aqui também temos um compasso em 6 por 8, um binário composto, seis movimentos, cada movimento representado por uma colcheia, certo? Bem tranquilo, bem simples, a semínima pontuada é a figura da unidade de tempo, a figura que vale um tempo completo, e a mínima é a figura da unidade de compasso, que vale o compasso todo, certo? Observar estas pausas, ó, é uma pausa de semínima, então ela tem dois movimentos, aqui também, certo? A colcheia, um movimento. Esta ligadura de valor, tá? Então, a gente vai estar aqui unindo este mi com este mi, né, totalizando dois tempos completos, certo? Pega o segundo deste compasso e o primeiro deste compasso. E ao final, sempre lembrando de dar os tempos completos para esta figura, ok? A velocidade é de 100, a mínima, a 144, a máxima, e a figura metronômica é a figura de movimento, né? A figura da colcheia, que é a figura de movimento. Então, para cada pulsação teremos uma colcheia, cada pulsação corresponde a uma colcheia, ok? Bom estudo a todos! Do, 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 ré, 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 mi, mi, ré, mi, mi, sol, lá, sol, fá, lá, 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 si, lá, si, 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 si. Do, ré, ré, do, ré, mi, 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 fá, sol, fá, mi, ré, mi, sol, lá, fá, sol, lá, lá. Sol, fá, fá, mi, si, mi, ré, lá, ré, do, ré, mi, ré, sol, lá, ré, do, ré, mi, ré, sol, ré, do, mi, ré, do. Do, 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 ré, 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 mi, mi, ré, mi, mi, ré, mi, sol, lá, sol, fá, lá, 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 si, lá, si, 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 si. Mi, do, ré, ré, do, do, ré, mi, 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 fá, sol, fá, mi, ré, mi, sol, lá, fá, sol, fá, mi, si, mi, ré, lá, ré, do, ré, mi, ré, sol, ré, ré, do, mi, ré, do, ré, ré, mi, mi, ré, mi, mi, sol, lá, sol, fá, lá, 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 si, lá, si, 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 si. Si, Si, Do, Ré, Ré, Do, Do, Ré, Mi, 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 Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Mi, Sol, La, Fa, Sol, Fa, Fa, Mi, Si, Mi, Ré, Lá, Ré, Do, Ré, Mi, Ré, Sol, Ré, Do, Mi. Amém. Amém. Amém.